Música Olha o cumprimento! Preparar pra grande roda Não encosta, não encosta Segue passeio e não encosta Viva São João! Aê! Olha o coronavírus É mentira! Acabou o álcool em gel É mentira! Alguém espirrou É mentira! Olha o idoso na rua É mentira! Acabou a quarentena É mentira! Obrigado galera por assistir o nosso vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o seu joinha Fui! É mentira! Fui! 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 Obrigado.